Samara Morgan foi uma menina que foi adotada por Richard e Anna após anos de tentativa em ter filhos. A garota possuía poderes paranormais que machucavam outras pessoas e que ela não sabia controlar. Ao levar ela para um hospital psiquiátrico, também foi descoberto que ela conseguia manipular vídeos e imagens. Um tempo depois, ela foi retirada deste hospital por seus pais e contra a vontade dos médicos. Samara continuava a causar alucinações em sua mãe. Esta, por sua vez, a sufocou com uma sacola, jogando-a dentro de um poço. Depois disso, a mulher tirou a própria vida, mas a filha permaneceu viva, agonizando por sete dias, ficando no poço e morrendo por lá. Em GTA San Andreas, alguns jogadores relataram ver Samara caminhando ao lado de um poço no interior de Los Santos, onde ela mata todos que passam por ali. O local desse evento paranormal é em Montgomery. Fala, galera! Beleza? Vou tornar a área hoje trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui do Mr. Ricks no GTA San Andreas. Dessa vez, galera, a gente vai atrás da Samara, mano. A Samara aí, que é uma personagem do filme O Chamado, como vocês conseguiram ver na apresentação dela, beleza? Só vou fazer um negocinho aqui em dois minutos, que é fazer o quê? Ligar o HUD, né? Para a gente ver certinho onde vai estar o radar, na verdade. Não, preciso só... Preciso aqui, ó. Map e Bips. Beleza, sim. Eu consigo ver onde a gente está e para onde a gente precisa ir, beleza? Vamos entrar no nosso helicóptero do Sidney, né? Boladão aqui, ó, ó. Boladão, né? CJ! 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 Então, estamos indo em direção a Montgomery, que é onde ela fica, beleza, rapaziada? E é isso aí, rapaziada. Chegamos aqui em Montgomery com o nosso helicóptero, né, velho? E a gente vai pousar em cima daquele prédio ali, ó. Vamos pousar por aqui. Ó, ó, ó. Pousar aqui certinho. Sim, calma. Pode descer. Beleza, velho. Chegamos aqui. E é aqui do lado que a gente vai, tá? A gente precisa fazer o quê? Subir nessa... Subir nessa muretinha, né? E aqui, manos, eu vou dar uma dica para vocês, tá? A Samara, ela é diferente da mãe do CJ, ela ataca, tá ligado? Então, tipo, vocês têm que tomar muito cuidado. Tem um jeito de vencê-la que é bem fácil, tá ligado? Mas você precisa chegar perto do poço. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó, 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 ó. Ó, cuidado, cuidado. Cuidado. Aqui a gente joga um desse. Seja de perto e... Ih, mano. Aqui, calma, calma. Calma que tá de boa, ela não tá vindo, tá ligado? Pô, eu tô sem o lança-chamas, velho. Aí, quebrou minhas pernas, né, mano? Tem que tomar cuidado, porque se ela vier, velho... E, assim, o suco dela é muito forte, mano. Nossa, deixa eu sair daqui, que eu vou fazer cagada, né, velho? Beleza. Ó. Mano, foi tudo isso e ela não explodiu, saca, tipo... Cara, rapaziada, eu vou fazer o código pra ver se eu consigo pegar o lança-chamas, senão a gente vai ficar infinitamente aqui. Mas se liga só, você precisa do lança-chamas. Beleza, rapaziada, colocamos o código Professionals Kit, ele adiciona algumas armas boladonas e essa aqui é a principal que a gente vai precisar, beleza? Então, o que que você vai precisar fazer, mano? Chegar mais ou menos perto dela e fazer isso aqui, ó. E deixa, saca? Por quê? Você vai conseguir eliminar a Samara, tá? O único jeito da gente eliminar a Samara é esse, velho. Nossa, eu caí, velho. Então, ó, se vocês olharem, olha aí a Samara, pra quem quiser ver ela de perto, antes dela... Ó. Tipo, não adianta você tentar tirar, saca? Tipo, é o único jeito, como eu disse, é esse aqui, ó. Já era. Eliminamos a Samara, rapaziada. Tá aí. Samara eliminada, valeu? Então, agora a gente vai vir aqui. Espera aí. Deixa eu pegar o extintor. Ah, não precisa mais. Então, rapaziada, está aí a Samara, tá, velho? Ela que vai surgir aqui. Ah, meu Deus, o fogo. Ela vai surgir nesse poço aqui, fazendo referência e alusão ao filme O Chamado, que ela também sai de um poço, beleza? Deixa eu parar em algum lugar agora mais tranquilo, né? Que aqui tá pegando fogo pra caramba. E é isso aí, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, cara, é bem complicado de eliminar ela, mas você precisa só do lança-chamas. Se você não conseguir pegar o lança-chamas lá no check-up, basta você usar o código PROFESSIONALSKIT, que ele adiciona o kit nível 2 de armas aí pro CJ, fechou? Um forte abraço de seu amigo, eu espero você no próximo vídeo e no próximo mistério, valeu? Fui, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho